Os chamados poetas dos muros estão mudando o visual de várias ruas pelo país. E o Outro Olhar de hoje vai mostrar alguns desses artistas que deixam a região metropolitana do Recife mais colorida. A produção é de Igor Lira. Então, a ideia que eu passo é bem essa. É uma de cor, de colorir e tal, que eu acho que as coisas trazem alegria e o sentimento de paz também. Você passa em um lugar e vê um muro todo sujo, todo velho e tal, ou então todo branco, sem mensagem nenhuma. E aí quando você faz um grafite lá já muda tudo, já dá uma outra cara para a parede, para a vida de quem passa. Eu queria que o desenho tivesse força comunicativa, que ele tivesse expressão e de fácil comunicação, sabe? Uma coisa simples, que a pessoa pudesse olhar e captar diretamente aquilo, sem perder muito tempo. E aí eu fiz um curso de pintura rápido, acho que eu durei só três meses, o curso era caro. Então eu estava interessado em trabalhar com pintura. Quando eu vi grafite na rua, porra, fazer pintura em parede, eu achei aquilo muito bom, sabe? Para instigar essa minha necessidade de colocar praia para fora. Eu passava um velhinho lá no Imbura e dizia, muito bonito, isso aí é arte, o governo devia apoiar isso. E eu dizia, pô, obrigado, não sei o que, e o velhinho ia embora. Passava outra pessoa, elogiava, passava outra, elogiava. Enquanto você está fazendo grafite, depois que o grafite está lá, várias pessoas passam, acham bonito, entende? Não vai falar com o aparelho, mas falar consigo mesmo, acha legal. Isso é opinião pública, isso é uma opinião popular, isso aí que você está conseguindo fazer, você está entendendo o que as pessoas acham bonito e o que as pessoas, de certa forma, apoiam.